A tropinha da BTK vai se aproximando agora, não tem essa não, vai vindo pra cima do adversário, a tropa da BTK vai se aproximando do adversário Não, não ficou no chão, ele perdeu a capa, agora ficou no chão Ficou no chão, perdeu a capa por ali, temos uma chance então dele tentar voltar, ativa novamente Deu aquela rajada, que capa é essa? Sequela é o nome dele, adversário saiu das costas É a tropinha da BTK ali hein tropinha Complicou a tropa da BTK aí tá, tá com duas lines contra ele Lá em cima no morro temos o adversário, a tropinha da TG que tá lá em cima, olha o que a TG vai fazendo de lá A DT vai garantindo mais uma kill, enquanto isso dando no outro lado, vai segurando a emoção Lá embaixo a tropa da BTK vai tentando sair a tudo custo do gelo A BTK foi eliminado